Olá, vai autorizar o árbitro, vai autorizar o árbitro, rola a bola do Antônio João, aí já deu o toque pra dentro, já segura por ali o bug, aí Torito, já devolve Saldanha, aí Johnny, aí Torito, rola, faz o domínio, Torito segura, são os primeiros minutos, o torcedor dá os negros a flor da pele, aí Saldanha, de lado, jogou pra dentro por ali, já apertou na marcação, aqui do outro lado, por aqui o Michael, saiu o recente do primeiro minuto, aí Rona, de lado Torito, torcedor já não tem mais unha pra roer, já fez a finta, já devolve de lado, aí Johnny, Saldanha, já devolve lá atrás, Rona, aí Torito, faz o domínio, o bug já chega na marcação, já levou pra dentro o Torito, já segurou, bateu cruzada, pega por ali o goleiro Big, já saiu jogando, Saldanha já apertou, rasga de lá, o torcedor gosta, Torcedor gosta, Aldeva, flor da pele, é jogo duro, jogo nervoso, jogo complicado, é o time da casa, é o time da casa, vai pra cobrança do outro lado por ali, Michael, bateu firme, cruzada, a bola pegou na rede, pulado ali fora, e a trave saiu do lugar, amigo, a trave saiu do lugar, não pegou em ninguém, tá certo o árbitro, você vê bem na câmara lenta, bem devagarzinho, não raspou em ninguém, tá certo o árbitro, sai jogando por ali, aí Johnny, aí Saldanha, de lá do Johnny, vai ele no capricho, segura, vai pra cima do Michel, já levou pra dentro, bateu cruzada no meio, tá fim de jogo, maestro Torito, tá fim de jogo, maestro, tá fim de jogo, levou pra dentro, costurou, bateu, arrancou tudo que tem de cabelo na trave, aí o bug, faz o domínio por ali o bug, em cima do lance Johnny, do outro lado por ali o Michael, vai ele no capricho, bateu cruzada pra dentro, aí o Rona, jogou nas pernas por ali, a bola saiu, a lateral pra Campo Grande, faz o domínio do outro lado o Tiaguinho, tentou levar pra dentro, aí o Rona, vai ele no capricho, segurou, fez a finta, já devolve um pouco mais atrás, aí Johnny, aí o Saldanha, devolve lá atrás, Johnny domina, aí o Torito segura, faz a finta, devolve de lado no Saldanha, pedalou, levou pra dentro, me assopatei, bateu cruzada no gol, em cima do lance, tira por ali o jogador Tiaguinho, vem pra cima, Antônio João vem pra cima, o Torchandor vai junto, uma explosão, aí o Saldanha, Torito, dominou, bateu em cima do lance, a bola explodiu em cima do Michel, vai fazendo, valeu, mando de quadracipo, a seleção de Antônio João, a seleção comandada pelo técnico Fio, aí o Saldanha vai no capricho lá do outro lado, aí o escanteio lá, vai dentro o Torito, faz o domínio, bateu cruzada, é falta por ali, levou pra dentro, é a primeira falta do Johnny, o árbitro tava em cima do lance por ali, e viu que houve a falta, você vê no replay bem devagarzinho, é falta mesmo amigo, você vai olhando no replay bem devagarzinho, é falta mesmo, tá certo o árbitro, vamos lá, aí pra dentro, aí o Thiaguinho, saiu recém do primeiro minuto, é dramático o jogo, primeiro jogo deu 2x0 pra Bodoquena, mas o domínio de lado Alex, a bola raspou no Rona, a bola saiu, a lateral pra equipe, aí de Campo Grande, saiu Nara, aí bateu firme, aí o goleiro pône, saiu chutando a bola, a bola raspou, não raspou ninguém, a bola saiu, ganha ali de fundo e vai sobrando por ali, aí o goleiro Big Big, aí o Thiaguinho, de lado do Michael, Thiaguinho, faz o domínio do outro lado da Alex, aí já devolve por aqui, Michael, aí tocando bola, jogou pra dentro, a bola saiu, é lateral pra equipe, aí pra seleção de Antônio João, é um jogo inédito, é um jogo inédito por aqui, a capital contra Antônio João, vamos lá, aí o Torito fez a finta, tá fim de jogo, maestro, tá fim de jogo, amigo, tá fim de jogo, Torito, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja errado, mas tá fim de jogo, pega a bola, é diferente quando a bola cai no pé do maestro, aí pra dentro, a bola sobrou de lado, aí o bug, aí o Michael, fez o domínio, já pedala, aí já devolve de lado Alex, vai de cima do lance, viu que não vi nada, não domina por ali o Michael, e vai do outro lado o Thiaguinho, já levou pra dentro, já sai jogando o Torito, Torito domina, bateu a carteira dele, aí o bug, faz o domínio, a bola passou, lá do outro lado a bola saiu, é lateral, é jogo duro, jogo nervoso, incendiou, o ginásio por aqui, tá incendiado o ginásio, tá incendiado, o ginásio na cidade de Antônio João, é o ginásio João Freire, aí Alex, já devolve atrás por aqui, Tiaguinho, faz o domínio, o Michael, de lado o Tiaguinho, Torito aperta na marcação, aí o Michael, jogou pra dentro, aí o bug, deu toque, deu toque errado, sobrou do Rona, levou pra dentro o Rona, dominou, bateu, a bola explodiu, em cima do Tiaguinho, aí pra dentro, Torito, tentou, na dividida, a bola escapou, e agora, aí o Alex, deu toque no meio, quem é que chega, bateu, perdeu, na cara do gol por ali, o Michael, aí o Torito, pra fazer, Big Big, opera o milagre, que jogo de futebol, de futsal, hoje aqui dentro do ginásio, João Freire, Antônio João, é de arrepiar, o jogo por aqui, como é que tamo aí, Dulce Mares, como é que tamo aí, ni sete costas, ni o sete costas, amigo, olha já o coração, bola vai rolar já, daqui a pouco de novo, vamos ver nos internautas, já fez o domínio, deu toque na frente, o Torito, vai fazer, deu toque de lado, bateu, no cantinho, Torito, Inacreditável gol que perde o Torito, Inacreditável gol que perde o Torito, ele o gol, e nada mais, ele bateu, ela explodiu na trave, o torcedor leva a mão, a cabeça, a tabela dele com o Rona, mas vem chegando Antônio João, vem chegando Antônio João, aí o Michel, vai ele no capricho, bateu firme, a bola explodiu em cima do Torito, vai sobrando o Big Big, bateu cruzada, a bola passou lá do outro lado, é jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, é teste para a Cardiê, com o Bico, ah, já coração, aí domina Saldanha, já procura por aqui o Torito, de lado no capricho, aí já devolve o Torito, aí o Rona, bateu firme cruzado, sobrando o Saldanha, levou para dentro, a bola saiu lá do outro lado, a bola ganha ali de fundo, vai sobrando por ali, Big Big, aí o Michel, já devolve do lado o Tiaguinho, já sai jogando, entrou por lá do outro lado o Galo, estava no banco de reserva, entrou por ali o Galo, aí o Alex bateu firme no chão, entrou por aí o Galo, deu outra movimentação para a equipe da capital, entrou por aí o Galo, camisa número 13, e deu outra movimentação, aí de lado o Saldanha, Rona, faz o domínio, de lado o Saldanha, aí Johnny, no Saldanha, no Torito, levou de lado o Johnny, saiu batendo de letra, Big Big, e pega mais uma, vai de lado o Alex, levou para dentro, Torito tomou, Johnny, já sai jogando o Saldanha, levou Saldanha para dentro, vai no capricho Torito, segurou, Johnny, chegou a bater a bola, vai por cima da trave, e eu vou contar uma história para vocês, acredita se quiser, a equipe de Antônio João, 100% de Antônio João, vamos lá, os jogadores 100% de Antônio João, aí Tiaguinho, tentou dar o toque, Torito, tira mais uma do outro lado, aí o Michael, levou para dentro, Saldanha tomou, segurou, fez a finta, de lado, toma mais uma do outro lado, por ali o Galo, já devolve o Tiaguinho, Galo, Rona aperta, já devolve de lado, Big Big, saiu jogando, saiu jogando, jogou e jogou para ninguém, vamos lá, aí Johnny, já domina por ali o Torito, já devolve atrás Johnny, do outro lado Rona, vai tocando a bola, a equipe de Antônio João, por enquanto 0x0, aí Saldanha bateu o fio, na gaveta, na gaveta, na gaveta, na gaveta, o gol, o laço, no ginásio, João Freire de Oliveira, o golaço Gustavo, o nome dele, olha a explosão na torcida, olha a explosão na torcida, lá na gaveta, e essa, não deu para o goleiro Big Big, explode por aqui, o prefeito vai à loucura, o prefeito Marcelo Pé vai à loucura, está ele por ali, o vereador Gilberto também, aí o prefeito, tinha falado 2x0, já saiu primeiro amigo, como é que estamos internauta em casa, segura por aí Dulce, segura por aí Kelly, segura por aí Rejane, por enquanto Antônio João vai vencendo, Gustavo o nome dele, Gustavo o nome dele, Gustavo Saldanha, segura por aí Murilo, pega fogo o ginásio por aqui, Tauane Saldanha, que golaço, ele levantou as mãos para o céu, querendo agradecer alguém, segura por aí Murilo Henrique, Daniel Merlo, como é que estamos Merlo, segura por aí Dulce, que jogo amigo, é dramático, a equipe da casa, a gente já tinha falado, é o gigante, é o Davi contra o gigante, é a capital contra o interior, nós já vinha se falando, deve dar umas 90, Antônio João lá dentro da capital, mas a raça, a vontade, o time determinado até o momento, a equipe de Antônio João, 100% da terra, 100% da terra, como gosta de dizer, o prefeito que revolucionou, e deu outra cara para o Antônio João, mas já no pé, que jogo amigo, por enquanto uma zero, rola a bola de novo, foi pedido o tempo lá, aí o Galo, de lá do Tiaguinho, jogou para dentro, Alex, maica muito, está no 220, a equipe de Antônio João, aí Galo domina, invertido do lado, Torito já tomou, já levou para dentro, costurou, Galo domina, aí Johnny, na dividida, e o Galo sentiu, e o Galo sentiu lá, tem que ter cuidado aí, tem que ter cuidado aí, o Galo acabou sentindo por ali, o pé dele, bateu canela com canela com galo, amigo, bateu canela com canela com galo, como é que estamos em casa por aí, Murilo, todos os jogadores são craques, é verdade, craque que se faz em casa, está certo Murilo, Dulce, manda um abraço para Cléo Mendes, e para o Baixinho, vamos lá goleiro pône, está tudo certo Cláudio, vamos lá lá, o Dício e o Júnior, assistindo aqui de Floripa, um beijo no coração para a galera de Florianópolis, a galera de Floripa, a Dilson Barbosa, tem que chutar para testar o goleiro, está certo, segura em casa, então vamos para o jogo, e o Galo sentiu, o Galo sentiu, bateu ali, canela com canela, tem que ter cuidado, eu acho que pegou na espora do Galo, pegou na espora do Galo, acabou sentindo por ali o Galo, canela com canela, vamos lá, Deus queira que não seja de nada com o Galo, Deus queira que não seja de nada com o Galo, vamos lá, é escanteio lá amigo, a bola me raspou por último no Torito, a bola me raspou por último no Torito, de lado, bateu cruzado, Pony pegou, já sai jogando o Johnny, como é que estamos aí Adelson, jogou para dentro, jogou errado, o Johnny bateu, Pony, opera um milagre o goleiro Pony, e o Torchendo gosta, saiu jogando, jogando errado por ali o Johnny, aí para dentro, bateu firme, aí o goleiro Pony pega mais uma, jogou para dentro, ali o Noronha, chega na marcação do outro lado, vamos ver a substituição que teve lá, quem aqui entra, entra o número 7, Leozinho, entra o número 7, Leozinho lá, aí de lado, aí bateu firme de novo ele, Gustavo Saldanha amigo, chegou batendo, já tomou mais uma, está a fim de jogo Saldanha, marca uma barbaridade, tempo pedido, é tempo pedido, lá vamos bater papo com os internautas, bora Atlético, de Aral Moreira, vamos lá, estamos juntos, vamos voltar para o jogo de novo, aí Gustavo, já deu tapa na frente no Rona, a bola passou, vai sobrando do outro lado, é lateral para a equipe do Sayonara, de Campo Grande, aí Leozinho, já devolve Big Big, Leozinho domina, deu toque no meio, vamos ver quem é que entrou aqui amigo, entrou o camisa número 9 aqui, é o Mateuzinho, entrou o Mateuzinho lá, aí Alex, levou para dentro, já devolve o Tiaguinho, vai Leozinho, vai no capricho, vai jogar nas pernas, a bola saiu, é lateral para o Estão de João, por enquanto uma zero, é jogo dramático, é jogo complicado, rasga de lá, e houve a falta por ali, do jogador Tiaguinho, um falta sem bola, o árbitro está ligado no lance, árbitro da federação, é árbitro da federação, está ligado no lance, estava ligado no lance, e por ali o senhor Fabiano, Guilherme Campos, um abraço aí, Guilherme Campos, estamos juntos, a galera da, vamos lá, um abraço para a galera, de Aral Moreira, estamos juntos, quem sabe não vamos estar juntos, Aral Moreira, aí no dia 27, vamos lá, estamos aqui na resenha, com o nosso time da Soma Sul, quem sabe não vamos estar juntos, aí levou para dentro o Saldanha, aí para dentro o Torito, bateu firme cruzado, bola sobrou de lado, aí o Rona, segura por ali o Johnny, joga nas pernas, bola saiu, é lateral para a equipe de Antônio João, olha enquanto, um Antônio João, zero, zero Campo Grande, aí o Johnny, rasgou de lá, chutou, pegou nas pernas, ali do jogador Mateuzinho, mas deu outra postura aqui para o Campo Grande, com a entrada do Mateuzinho ali, camisa número 9, aí Torito, do jeito que ele gosta, jogou para dentro, Alex, deram espaço para ele, sobrou de lado, bateu firme cruzado, a bola passou na frente, ali do jogador Mateuzinho, aí Torito domina, levou para dentro, sobrou de lado, no capricho, deu toque, deu toque errado, por ali o Big Big, é a pressão da torcida, é a pressão do torcedor, não é fácil jogar aqui dentro, do ginásio João Freire, aí jogou para dentro, vem para cima, segura, pisa, levanta a cabeça por ali, o jogador Leozinho, vai para cima de dois, já chega por ali o Saldanha, e acaba com a festa, já chega por ali o Saldanha, e acaba com a festa, Igor Roa, como é que estamos, vamos lá, Thiago Martins, para cima deles, Antônio João, aí Johnny, aí Rona, tentou dar o toque, jogada não saiu do jeito que ele queria, Ramona Gonçalves, estamos juntos, bora para cima Antônio João, aí já domina por aqui, Milhãozinho, vai para cima do Torito, a bola saiu lá do outro lado, aí esganteiu lá, e sente o momento da equipe da capital, pede substituição por ali Gustavo, o homem do jogo até o momento, jogou para dentro, já saiu jogando de lado, no capricho, aí Johnny, o Torito domina, a bola saiu de lado, já chama por ali, chamou por ali o Mateuzinho, e a nossa câmera vai fazendo a leitura da Bial, o Fabiano, a nossa câmera vai fazendo a leitura da Bial, sabe o que o Fabiano falou, ali para o Mateuzinho, joga sua bola e deixa que eu apito, falou o árbitro, joga tua bola e deixa que eu apito, na leitura da Bial, um espetáculo, imagem 4K, Torito, levou para dentro o batal, pique em pique, olha o Rona, olha o Rona, olha o Rona, o GOOOOOOOL! Ed Antônio João sabe de quem? Rona! Rona! Rona o nome dele, camisa número 6! Um golaço de quem conhece, bateu firme, a explosão no ginásio, sente a equipe da capital do estado, é o gigante Davi contra Golias, e o Davi vai vencendo por enquanto, cidade do interior, podemos dizer, vai vencendo Davi contra Golias, amigo, é a capital do estado, é a capital do estado, é a capital do estado, contra o interior, levou para dentro, é falta nele, é falta ali em cima, aí do jogador Tiaguinho, como é que estamos em causa aí, Glaucio Gonçalves, Ramona Gonçalves, Elvi Arevalos, Evandro Ariane, como é que estamos em casa? que drama amigo, que jogo aqui no ginásio, não serve mais ninguém, foi colocado, 400 ingressos à venda, e menos de, e menos de 45 minutos, esgotou os ingressos, quando colocou 400 ingressos à venda, menos de 45 minutos, os internaltas acabaram com tudo, não tem lugar para mais ninguém aqui dentro, vai na cobrança por aqui Tiaguinho, vai na cobrança Tiaguinho, sente o momento do time da capital, vem jogada ensaiada, vem jogada ensaiada, conversa alguma coisa por ali Tiaguinho, conversa alguma coisa com o Mateuzinho, vem jogada ensaiada, o vereador Gilberto está no banco de reserva por aqui, ele já não tem mais voz, vereador Bruno lá do outro lado, vereador Bruno lá do outro lado também, aí vai no capricho, rolou na frente, Mateuzinho bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, o gol, o gol, é, é de Sayonara, de Campo Grande, sabe de quem, Mateuzinho, o nome dele, levou para dentro, jogada ensaiada, o Mateuzinho chegou batendo a Laís, e ela pegou o goleiro no contrapé, o goleiro pôr, nessa não tinha o que fazer, tira de lá, e entra por aqui o menino Dani, camisa número 11, a bola sobrou de lado, Leozinho, invete do outro lado a Lex, aí o menino Dani, entra por ali com apenas 16 anos, e rasga de lá, vamos ver quem é que entra, vamos ver quem é que entra aqui na equipe, teve substituição aqui na equipe, de Antônio João, aí para dentro, no capricho, se não me engano é Rodrigo, é ele mesmo, entra por aí, Rodrigo, camisa número 8, aí vai no capricho, jogou para dentro, aí Leozinho, Rodrigo aperta, bateu, bola passou, por enquanto 2x1, é jogo dramático, é jogo complicado, é jogo difícil, vale vaga amigo, aí Rodrigo, jogou para dentro, olha que se tomou, sobrou de lado no capricho, apertou de lado, aí o Big Big, deu o toque, deu o toque errado, deu o toque, deu o toque errado, aí Torito, aí já devolve de lado, no capricho, no capricho, aí Dione, joga nas pernas por ali do Alex, a bola saiu na lateral, que jogo amigo, hoje a coração, hoje aqui dentro, do ginásio João Freire, aí para dentro, na tabela 1-2, Johnny tomou, deu o toque de lado, Rodrigo, levou para dentro, e agora, aí o Torito, aí deixa a bola sair lá do outro lado, está os últimos segundos de jogo, sai jogando Rodrigo, invete do outro lado o Torito, segura, aí o Rodrigo bate na carteira dele, é jogo duro, ergue o braço, aí o senhor Daniel Barbosa, e o senhor Fabiano, que Deus abençoe, essa dupla de abertagem de novo, tem o segundo tempo inteiro, por enquanto 2x1, jogo duro, jogo dramático, jogo complicado, entra por aí o máscara, é o pivô de ofício, é o pivô de ofício, vamos lá, aí autorizar o árbitro, rola a bola no ginásio de João Freire, aí o Rona, faz o domínio do Torito, já jogou para dentro, aí o Rona, já deu o tapa de lado, é falta nele, levou para dentro, é falta nele, aí o Tiaguinho pegou por ali, fala que não foi nada, e o árbitro em cima do lance, o árbitro em cima do lance, e por ali, pegaram o maestro, pegaram o maestro lá, aí o máscara ali do outro lado, o leozinho na marcação dele, o máscara muito forte fisicamente, muito forte fisicamente o jogador, o máscara bate muito fácil na bola, vamos lá, procura do outro lado o máscara, já fez o domínio, jogou para dentro a bola, ela raspou em alguém, está certo o árbitro, você vê bem devagarzinho no replay, ela raspou mesmo, está certo o árbitro, aí você devolve de lado o Torito, aí o Rona, faz o domínio, aí o Jony, já procura o máscara, deu toque na frente, o Jony bateu, big, big, aí o Alex, levou para dentro, Rona, no capricho, deu toque de lado, aí o Rona, bateu cruzado, olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço, o gol, é, 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 é de Antônio, o João sabe de quem, de novo ele, sempre ele, Rona, Rona o nome dele, o golaço, aí jogou no meio, houve a falta lá, E entrou o Máscara por ali Deu outra movimentação pra equipe Entrou o Máscara por ali, segura Segura uma barbaridade, entra por aí goleiro Linha, amigo Vamos ver quem é que vem, entra por aí o Binho Entra goleiro Linha Por enquanto três Antônio João E um pra equipe Sayonara de Campo Grande Vamos lá Aí Tiaguinho Vamos ver quem é que volta, volta por aí o jogador Michael Já devolve de lado, Binho Joga meia quadra Pra dentro Binho no capricho Tiaguinho, aí Binho Joga pela bola, joga com o goleiro Linha Joga com o goleiro Linha, se pegar é perigo Deu toque de lado, bateu no cantinho, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol O gol É É É É É de Sayonara de Campo Grande Alex o nome dele Levou pra dentro O Alex deu um tapa, jogada ensaiada Goleiro Linha, amigo Faz o 3 a 2 E agora o jogo que parecia ser fácil Começa a ficar dramático O Big Big opera o milagre O chutaço do Máscara O chutaço do Máscara Pegou de ponta de dedo o Big Big Rolou pra dentro Aí o Máscara Bateu firme Big Big pegou Big Big de novo Incendeia o jogo Por ali o Máscara E o Big Big vai pegando uma barbaridade Vem pegando uma barbaridade Volta o goleiro Linha de novo Volta o goleiro Linha de novo Vamos lá De lado Aí Máscara Faz o domínio Aí Johnny Máscara de lado Aí Torito Quando ele faz o domínio por ali Apertou no Marcação Michel Ele chuta nas pernas do outro lado por ali Jogou pra dentro A bola raspou no Thiago A bola saiu A lateral pra equipe do Antônio João Por enquanto 3x2 É jogo duro É jogo dramático É jogo complicado Rosa Pinheiro Jasiel Adriana Anja coração Como é que tamo aí Laudice Vamos lá Laucídio Júnior Nogueira Vamos lá Aí Máscara A bola raspou Ali no Thiaguinha A bola saiu A lateral lá Aí Torito Já devolve Máscara Torito levou pra dentro Aperta na marcação O time da capital Aperta na marcação O time da capital Aperta na marcação Pé de calma por ali Por enquanto 3x2 3 para o Antônio João 2 para a equipe Vamos lá O árbitro tava ligado no lance E vem cartão Cartão amarelo Toma por ali O jogador Binho Toma cartão amarelo Binho Tá certo o árbitro Número 12 Número 12 Cartão amarelo Binho Vai autorizar o árbitro Por enquanto 3x2 Antônio João 2x2 Campo Grande É dramático O torcedor não tem mais unha Pra roer A gente vai vendo no estádio Aqui dentro do ginásio Tem torcedor que já começa A arrancar o sapato Torcedor que já começa A arrancar o tamanco E roer a unha dos pés Já não tem mais unha Pra roer É dramático É eletrizante É teste pra cardieco Joga com o goleiro Linha O gol tá livre O gol aí Vamos lá Antônio Tu levou pra dentro A bola saiu É lateral pra equipe De Antônio João A bola saiu lá É lateral pra equipe De Campo Grande Volta o goleiro Linha Precisa pegar uma Precisa pegar uma Está sem goleiro A equipe de Campo Grande Mas vem ensaiando Muito isso Jogou pra dentro A bola saiu Volta de novo O goleiro Linha Por enquanto Três Antônio João O dois Pra equipe da capital Aí vai lá em cima Mete a cabeça nela Michael Tira a bola de lado É lateral pra Antônio João Vem jogar Tem ensaiada Jogou pra dentro Saldanha A bola saiu É lateral lá É lateral pra capital Do estado Volta o goleiro Linha Volta o goleiro Linha De novo É dramático O jogo por aqui O torcedor A angústia Começa a tomar conta Uma agonia danada Dentro do ginásio Ninguém respira Pra não fazer barulho Aí me assou Tiaguinho De lá do Binho Faz o domínio Um pouco mais atrás Já devolve Michael Inverte do outro lado No capricho Segurou Jogou pra dentro Michael Bateu Rona É jogo duro É jogo dramático Sem sombra De dúvida Era o jogo da noite Mais esperado Sabia que não ia ter Jogo fácil Nem pra capital E nem pro interior Sabia que não ia ter Jogo fácil Aí Bichael Tiaguinho Vai tocando Bora Rona Tomou O goleiro Tá fora do gol A bola saiu Não amigo Tá valendo tudo isso E agora Bateu firme cruzado Olha o gol de empate Olha o gol de empate O gol É De saiu Nada De Campo Grande Michael Meteu no contrapé Ali do goleiro pônei Levou pra dentro Chamou pra dançar Dorito Que bacana Bateu firme A bola explodiu Na frente Pro lado de fora Que jogo amigo Que jogo aqui dentro do ginásio João Freire Vamos lá Copa Morena é outro campeonato 3x3 3x3 o jogo Aí já devolve atrás Tiaguinho Aí vai ele no capricho Rona aperta Jogou pra dentro Saiu com bola e tudo Saiu com bola e tudo Por enquanto 3 Antônio João 3 também Capital do estado Campo Grande É dramático Vamos lá Como é que estamos Internauta aí amigo Manda um abraço Pro meu tio Máscara Rapaz Tá dizendo Pedro Luca Direto de Florianópolis Um abraço Beijo no coração A galera de Floripa Aline Peralta Franciele Dias Vamos lá Vamos voltar pro jogo Noelia Beatriz Beijo no coração Noelia Aí Torito De lado Hum e agora Aí o Rona Fez o domínio Segurou Pisou Houve a falta em cima do Rona Houve a falta em cima do Rona Falou o árbitro Segura por aí Jaziel Adriana Aí Torito Vai jogar ela pra dentro Vai o Rona Faz o domínio Lá vai o homem Vamos ver quem é que entrou aí Se eu não me engano É o Galo Voltou o Galo Aí de lado o Binho Vai no capricho lá do outro lado Pede substituição Rona Torito levou pra dentro Tentou dar o toque No capricho A bola vai saindo de lado É dramático o jogo É eletrizante Vai saindo por ali o goleiro Volta o goleiro Linha Agora que sufoco amigo Agora segura o coração aí Torchador de Antônio João Volta o goleiro Linha de novo Aí de lado Faz o domínio Tiaguinho O Binho dominou Levou pra dentro Aí Tiaguinho Aperta na marcação De onde Já devolve atrás No capricho Segurou Rolou pra dentro O bateu Na trave Na trave Do outro lado Por ali A bola explodiu Na trave do time De Antônio João O Alex Meteu na trave É dramático o jogo É eletrizante Demar Silva Diretamente de São Luís do Maranhão Beijo no coração pra vocês Silvio Helena Marques Figueiredo Por enquanto 3x3 É drama É teste Fica cardíaco Isso daqui Vamos lá Lúdios Batista Faz gol Torito Vamos ver Adão Antunes Um abraço pra toda a galera Adão aí na cidade de Ponta Porã Beijo no coração pra toda a família Carine Peixoto Como é que tamo? Aline Peralta Bento Westerland Anja coração Um abraço diretamente do Rio Grande do Sul Vamos ver quem é que tá mais com nós aí Silvio Helena Vamos reagir Antônio João Bob Davi Merdo Grande Grande Bob Um abraço pra você Bob Tamo junto Jaziel Segura por aí amigo 3x3 Torcedor começa a reagir Esboçamos ali Começar um grito por ali o torcedor Vamos lá Vamos lá Mixed turner no campus Dourados Mais um coração É Antônio João sempre Tamo junto Adão Antunes É amigo Que sufoco Ramona Gonçalves Vamos voltar de novo Goleiro Linha amigo Vamos voltar pro jogo Segura em casa Gabriel Merdo Vamos lá Vai teste pra Kardecco esse daqui Sem sombra de dúvida Teste pra Kardecco Vamos voltando pro jogo Vamos ver quem é que volta Aí Saldanha Jogou pra dentro Johnny domina Tentou ir jogando A bola saiu A lateral pra Campo Grande Ela raspou no Ela raspou ali amigo Lateral A lateral Antônio João Chegou batendo do outro lado Vamos ver quem é que entrou aqui Entra por aqui Leandrinho Entra Leandrinho na equipe de Antônio João Entra Leandrinho Camisa número 7 Joga de novo com o goleiro Linha Campo Grande Prepara o coração aí Que sufoco agora amigo Prepara o coração aí Que é sufoco 3x3 do jogo Faz o domínio por ali Aí o Binho Pra dentro Na rede Pro lado de fora Vamos lá Vai ajeitando Do outro lado Por ali o goleiro Aí o goleiro Pone É dramático 3x3 É amigo Campo Grande É Campo Grande Não tem jogo fácil não Sabe endurecer o tal do jogo Aí Torito Fez o domínio No meio de 3 Devolve atrás Saldanha Patione Fez o domínio A bola escapou lá do outro lado Deu toque na frente Alex Segurou Jogou pra dentro A bola vai sobrando O goleiro Pone Saiu jogando Saiu jogando Errado Chegou batendo Por aqui O jogador Bichai A bola explodiu Em cima do Johnny Volta o goleiro Linha de novo Volta o goleiro Linha de novo Segura por aí Adilson Baibosa Vamos lá Tem que voltar o Máscara Assim diz o Adilson Jogou pra dentro No capricho Segurou do outro lado Alex Já devolve atrás Deu toque na frente Vamos lá Houve falta por ali Falta de ataque O Binho fala que não O Hábito fala que sim O Hábito tava ligado no lance E o Hábito tem o regulamento Tem a regra na ponta da língua Sente o momento do time do Antônio João O torcedor já vai O torcedor vai à loucura É dramático É eletrizante o jogo Por enquanto Por enquanto O Hábito 3 Antônio João 3 Campo Grande Aí Saldanha Vai ele no capricho Só no apito Falou o Hábito Só no apito Falou o Hábito Só no apito Falou o Hábito Vamos lá Torito na bola Saldanha também Aí Saldanha Bateu firme Segura de lado Tiaguinho Michael Deu toque pra dentro Alex É o Galo que tava lá A bola saiu Lateral Campo Grande É lateral Campo Grande E volta o goleiro Linha Que sufoco amigo Como é que tá ficado Por aí Ivan Cardoso Vamos lá Volta o goleiro Linha Já devolve atrás Tiaguinho Já sai jogando Michael O homem do empate Aí Binho Tá dentro De lado Vai caminha a quadra Vai tocando bola Deu toque pra dentro Aí Binho Não tem pressa Nenhuma equipe da capital Vai tocando bola Vai gastando tempo Vai cozinhando o galo Deu toque no meio Bateu cruzada Pra dentro Perdeu Saiu lá do outro lado Já volta o goleiro de novo A bola se sair A bola sair A lateral Pra todo o João Por enquanto 3x3 Tem jogo fácil Não amigo Não tem jogo fácil Aí jogou E jogou pra ninguém Por ali o pônei Agora vai sobrando Por ali o goleiro O Big Big Aí Alex Levou pra dentro Bateu Vim Cruzado A bola já tinha saída Vamos lá Antônio João Pra cima deles Vamos lá Nixon Máscara vai resolver o jogo Já mandou por ali o Nixon Vamos ver Por enquanto Por enquanto 3x3 E volta o goleiro linha Não volta o goleiro de novo Volta o goleiro lá de novo 3x3 o jogo 3x3 o jogo Aqui na cidade Antônio João Ginásio João Dinásio João Freire Vamos lá É escanteio De lado Bateu firme Vamos ver quem é que entrou aí Entra por aí o Diogo Entra do outro lado Por ali o Diogo Entra o Diogo aí Aí de lado Aí Diogo Tentou dar caneta Jogada não deu certo A bola saiu É lateral para Antônio João Torito domina Na dividida por aqui com o Bug Volta de novo Camisa número 10 Bug Jogou pra dentro Bug de novo Tira mais uma Aí Torito A bola raspa Pega no Bug E por aqui A bola saiu É lateral É lateral botando o João Aí Saldanha Olha que se aperta Então toque na frente Rasga de lá Bola raspa Por último no Saldanha E volta o goleiro linha Que sufoco amigo De novo Volta o goleiro linha Aí de lado No capricho Tiaguinho Michael Tem que pegar uma Jogou pra dentro E agora? Vai lá em cima A bola raspa No Torito Por último A bola raspa Nele A bola saiu do outro lado Como é que estamos Francial e Dias Vamos lá Rolou pra dentro Já devolve de lado O goleiro por ali Albinho Deu toque de lado Alec de voleio Pegou na rede Pula de fora E agora tá sem goleiro Aí deu tapa no Diogo Já bateram a carteira dele Tiaguinho Inverteu de lado No capricho Levou pra dentro E saiu com o boleiro Levou pra dentro E saiu com o boleiro É dramático o jogo É eletrizante 3x3 Copa Morena É Copa Morena Aí Diogo Levou pra dentro No capricho Saiu jogando de lado A bola sobrou No Torito Tira Mete o tapa nela A bola saiu de lado É lateral pra equipe Pra equipe aí Da capital do estado Volta o goleiro Linha de novo Volta o goleiro Linha Albinho de novo Aí Bichael Aí pra dentro Bateu firme A bola explodiu Na costa do Saldanha Muito forte O chute pegou Nas costas Ali do Saldanha Um chutaço Ali do jogador Tiaguinho Ela pegou Nas costas Por ali Segura o jogo Como é que estamos Em casa Por aí Murilo Henrique Ney Souza Como é que estamos Como é que estamos Aí Michael Vamos lá Michael Jonathan Vamos lá Bora Alex Pinheiro Resolver a partida Vamos lá Volta o goleiro Linha Volta o sufoco De novo Jogou pra dentro E agora Torito vai lá em cima Tirou de lado No capricho Alex Bateu Perdeu Aí Diogo Tentou dar uma caneta A jogada não deu certo Jogou pra dentro Já devolve de lado No capricho Bug Caiu Por ali Pisou na bola Aí Torito Já cobrou rápido É 3 contra 3 Bateu firme cruzado A bola explodiu É escanteio lá Pra Antônio João E esboça por ali Uma Uma reação Aqui pra Antônio João Torito Aí goleiro Pônei Aí Diogo Levou pra dentro Saldanha Em cima do lance Tira mais uma Por ali o Tiaguinho É dramático o jogo Por enquanto 3 a 3 Rolou de lado Bateu firme A bola explodiu Em cima do Bichael Aí Torito Vai pra cima do Bug Bateu cruzada Pega mais uma Por ali o goleiro Big Big Aí Torito E agora É 4 contra 3 Deu toque de lado Aí Diogo no capricho Rolou de lado Exafio de cima Do lance E sentiu o Bug Caiu o Bug Por ali Sentiu o Bug Sentiu o Bug Que jogo Que jogo dramático Segura em casa Aí Ney Souza Segura em casa Por aí Samila Leal Vamos lá Manda um abraço Pra mim Aqui em Campo Grande Um abraço Tamo junto Ramona Gonçalves Vamos lá E Jaziel Adriana O Bug Sentiu por ali Tamo junto Aí galera Um abraço Aí pro nosso amigo Pasueli Tião Gustavo Isadora E Jaziel Tamo junto A família Falcão Galera do Falcão Pet Shop Vamos lá Aí Torito Por enquanto 3x3 De lado Diogo Torito domina Levou pra dentro Diogo Fez o corte Fez a fita Em cima do lance Aí o Galo É falta em cima do Torito É falta em cima do Torito Lá do outro lado Por enquanto 3x3 É jogo dramático É eletrizante É um jogo É um caldeirão Um ginásio por aqui Um Torito Deu toque Deu toque errado Levou pra dentro Aí Tiaguinho Saldanha Aí o Diogo Rasga-se lá Não quer saber de brincadeira Volta o goleiro Linha de novo Amigo Anja coração Que sufoco Segura por aí O goleiro é o Big Big Mas agora é o Binho Agora é o Binho Que vem aí Aí pra dentro Michael Pra dentro Bateu cruzado Pega mais uma por ali O goleiro pônei A bola sai lá do outro lado É lateral pra equipe Da capital do estado Ela raspou em alguém lá É escanteio aí Sente o momento O time da capital do estado Ergue o braço Termina o jogo Termina o jogo 3x3 O melhor em campo Vai ser Rona Com dois gols Vamos entregar o prêmio Pro Rona lá Vamos lá dentro Entregar o prêmio Pro Rona O melhor homem em campo Com três gols